É PELO SEU BEM QUE DEUS ESTÁ ESPERANDO? AGORA, VOCÊ ACHO QUE ESTÁ ESPERANDO POR DEUS? MAS SABEM, EU ACHO QUE TALVÉS ELE ESTEJA ESPERANDO POR VOCÊ. HEBREUS 5, DOS 7-9, DURANTE OS DIAS DA VIDA DE JESUS NA TERRA, ELE OFERECEU ORAÇÃO E PETIÇÕES COM BRADOS, FEVOROSOS E LÁGRIMAS AQUELE QUE PODIA LIVRÁ-LO DA MORTE, MAS NÃO LIVROU E ELE FOI OUVIDO POR CAUSA DE SUA REVERENTE SUBMISSÃO. AGORA, POR FAVOR ENTENDA, EMBORA ELE FOSSE FILHO, O PRÓPRIO FILHO DE DEUS, ELE APRENDEU A OBEDIÊNCIA PELAS COISAS QUE ELE SOFREU. E UMA VEZ APERFEIÇOADO, ELE SE TORNOU A FONTE ETERNA DA SALVAÇÃO PARA TODOS AQUELES QUE O OBEDECEM. AGORA, ISSO, ISSO, MELHOR AINDA MAIS SE EU ME APROFUNDAR AQUI. NA VERDADE, DIZ QUE JESUS GANHOU A EXPERIÊNCIA E O EQUIPAMENTO QUE ELE PRECISAVA PARA SE TORNAR O AUTOR DA SALVAÇÃO ATRAVÉS DAS COISAS QUE ELE SOFREU. E VOCÊ SABE PORQUE EU TENHO AUTORIDADE PARA TER O PRIVILÉGIO DE FAZER ISSO AQUI HOJE PORQUE EU PASSEI POR TANTAS COISAS QUE FORAM TÃO DIFÍCEIS QUE EU NEM SABERIA CONTAR O QUÃO DURAS ESSAS COISAS FORAM E O QUÃO GRAVE ME FERIRAM. MAS ISSO ME DEU O EQUIPAMENTO. EU POSSO TE DIZER, EU SEI COMO VOCÊ SE SENTE. MAS NÃO DESISTA, PORQUE DEUS VAI CONDUZIR VOCÊ E ELE VAI TE TRAZER PARA FORA E VOCÊ NÃO SERÁ A MESMA PESSOA QUE ERA QUANDO ENTROU. VOCÊ SAIRÁ COM A EXPERIÊNCIA, SAIRÁ COM O EQUIPAMENTO. TODOS QUE CONTRATAM PESSOAS PARA TRABALHAR QUEREM PESSOAS COM A EXPERIÊNCIA. BEM, DEUS TEM UM MONTE DE VAGAS EM ABERTO. DEUS TEM MAIS VAGAS DE TRABALHO DO QUE QUALQUER EMPRESA NA TERRA E ELE ESTÁ PROCURANDO PESSOAS COM EXPERIÊNCIA. EU ESTOU PENSANDO, VÃO PREGAR A TERRA MESMA FICAR FELIZ HOJE. VOCÊS ESTÃO ME ENTENDENDO? E ELE ESTÁ PROCURANDO PESSOAS EQUIPADAS COM EXPERIÊNCIA NAS QUAIS ELE POSSA CONFIAR. ALLELUIA. EU PREGO PARA TANTAS PESSOAS, MAS SABE O QUE DEUS ME DISSE UMA VEZ E ISSO FOI INCRÍVEL PARA MIM? ELE DISSE, EU QUERO QUE SEMPRE SE LEMBRE DE ALGO. AS MESMAS PESSOAS QUE PODEM AJUDÁ-LA SÃO EXATAMENTE AQUELAS QUE VOCÊ PODE FERIR. ENTÃO, SEM ESTOU NA TV EM CERCA DE DOIS TERSTOS DO MUNDO EM SEI DIOMAS, MEU DEUS, COMO PODE UMA MULHER TODA BAGUNÇADA QUE FOI ABUSADA, COMO ISSO PODE ACONTECER? QUERO DIZER, QUEM SOU EU? PRA FAZER ISSO, NINGUÉM, DEUS ESCOLRE E USE AS COISAS FRAGAS E TOLAS DO MUNDO E ENTÃO AS PESSOAS BALANÇAM A CABEÇA E DIZEM, EU NÃO ENTENDO ISSO, EU SIMPLESMENTE NÃO ENTENDO. MAS EU TENHO O EQUIPAMENTO. AQUI ESTOU EU, ENVIA-ME, JOÃO 11, VERSOS 11 A 16. E DEPOIS QUE ELE DISSE ISSO, ELE FOI DIZER A ELES, NOSSO AMIGO LÁZARO ADORMECEU, MAS EU VOU LÁ ACORDÁ-LO. E SEUS DISCÍFLOS DIZERAM, BEM SENHOR, SE ELE TOME, ELE VAI MELHORAR. MAS JESUS ESTAVA FALANDO DA MORTE DE LÁZARO, MAS ELES PENSAVAM QUE ELE FALAVA DO SONO NATURAL. ENTÃO, ELE LES DISSE CLARAMENTE, NOSSO AMIGO LÁZARO ESTÁ MORTO. BEM MORTO. MAS PARA O BEM DE VOCÊS, FICO FELIZ POR NÃO ESTAR LÁ, PARA QUE ASSIM VOCÊS POSSAM ACREDITAR. MAS AGORA, VAMOS ATÉ ELE. EU AMO ESTA PARTE. ENTÃO, TOMÉ, TAMBÉM CONHECIDO COMO DÍDIMO, ELE DISSE AO RESTO DOS DISCÍPULOS. VEJA, AGORA, ELE ESTÁ PENSANDO, ELE VAI FAZER ISSO, AGORA ELE VAI LÁ TENTAR RESSUSCITAR O MORTO? E NÓS VAMOS MORRER TAMBÉM. E TOMÉ DISSE, SIM, BEM, VAMOS LÁ, VAMOS TODOS JUNTOS PARA MORRER COM ELE. VOCÊ TEM UM TOMÉ EM SUA VIDA, VAMOS, QUANTOS DE VOCÊS TEM UM TOMÉ EM SUA VIDA? VOCÊ QUER, VOCÊ QUER ACREDITAR EM ALGO REALMENTE GRANDE E ELES TENTAM TE DERRUBAR, BEM? SÓ ESPERO QUE VOCÊ NÃO SEJA UM TOMÉ. EU AMO ISSO, ESSA É UMA DAS MINHAS PARTS FAVORITAS DESSA HISTÓRIA, BEM, VAMOS LÁ PARA MORRER COM ELE. MAS FOI POR CAUSA DELES QUE JESUS ESPEROU? É PELO SEU BEM QUE DEUS ESTÁ ESPERANDO? AGORA, VOCÊ ACHO QUE ESTÁ ESPERANDO POR DEUS? MAS SABEM, EU ACHO QUE TALVÉS ELE ESTEJA ESPERANDO POR VOCÊ. BEM, O QUE ELE ESTÁ ESPERANDO QUE EU FAÇA? BEM, TALVÉS SEJA VOCÊ PARAR DE FICAR BRAVO TODA VEZ QUE ALGUÉM NÃO TE FAZ SE SENTIR MARAVILHOSO, OU PARAR DE FICAR TÃO FACILMENTE OFENDIDO. JESUS ESPEROU PELO PROPÓSITO DE ENSINAR A IROS UMA LIÇÃO MAIOR. COMO EU DISSE NO PRIMEIRO CULTO, SE VOCÊ NÃO GOSTA DE MISTÉRIOS, NÃO VAI GOSTAR DE ANDAR COM JESUS. PORQUE, SABEM, TEM MUITAS COISAS NA SUA PEQUENA E DOCE VIDA QUE VOCÊ VAI CONTINUAR NÃO ENTENDENDO. VIVEMOS A VIDA PARA FRENTE E A ENTENDEMOS AO CONTRÁRIO. POSSO OLHAR PARA TRÁS AGORA E DIZER QUE EU ENTENDO, MAS PODE HAVER COISAS QUE EU NUNCA VOU ENTENDER ATÉ CHEGAR NO CÉU, SABEM? TEM COISAS QUE NÃO PARECEM JUSTAS, COISAS QUE ACONTECEM QUE NÃO PARECEM CERTAS. ÀS VEZES VOCÊ VOU VER DEUS ABENÇOANDO PESSOAS QUE VOCÊ ACHA QUE... DEUS, É SÉRIO? SABEM, DEUS, EU JEJUO, EU ORO, EU OFERTO. TALVÊS ESSE SEJA O PROBLEMA, VOCÊ ESTÁ CONTANDO TODAS AS COISAS BOAS QUE FAZ. E VOCÊ PENSA, EU SOU MAIS ESPIRITUAL DO QUE ELA. DE ONDE VOCÊ ACHE QUE EU TENHO TODA ESSA INFORMAÇÃO? EU JÁ PASSEI POR ISSO. OH, EU ME LEMBRO DE QUANDO DEUS DEU A UMA AMIGA ALGO PELO QUAL EU ESTAVA CRENDO, SABEM? EU NÃO CONSEGUI ACREDITAR QUE ELA TINHA RECEBIDO AQUILO PORQUE EU ERA MUITO MAIS ESPIRITUAL DO QUE ELA. QUERO DIZER, MUITO MAIS ESPIRITUAL DO QUE ELA. ELA NÃO MERECIA AQUILO, MAS EU SIM. EU ACHAVA QUE DEUS TINHA COMETIDO UM ERRO. ENTÃO, SABEM, QUANDO ELA TROUXE AQUILO ME MOSTROU E EU DISSE, OH, EU ENTREI NO JOGO DELA E EU DISSE, GLÓRIA A DEUS, OH, EU ESTOU TÃO FELIZ POR VOCÊ E POR DENTRE EU ESTAVA PENSANDO, DEUS, VOCÊ TEM QUE TIRAR ESSA MULHER DA MINHA CASA ANTES QUE EU VENHA TER UM PIRIPAQUE AQUI. BEM, PORQUE DEUS FEZ AQUILO? SABEM POR QUÊ? PORQUE ELE QUERIA. DEUS PODE FAZER COISAS ASSIM AS VEZES, NÃO PORQUE ELAS MERECEM, MAS PARA TIRAR ESSE LIXO DE VOCÊ. VEJA, ISSO FOI COMO UM IMA. EU NÃO SABIA QUE EU TINHA ESSE TIPO DE CIÚME, ESSE TIPO DE INVEJA E ECA. NÃO SABIA QUE EU TINHA ISSO DENTRO DE MIM, EU ACHAVA QUE EU ERA ESPIRITUAL. EU APRENDI ALGUMAS COISAS NA MINHA VIDA, CARA, MAS ISSO DOI. PROVAS MISTURADAS COM A ESPERA DESENVOLVEM A PACIÊNCIA E PACIÊNCIA A HABILIDADE DE ESPERAR COM UMA BOA ATITUDE. QUANDO MARIA CHEGOU AO LUGAR ONDE JESUS ESTAVA E O VIU, ELA CAIOU A SEUS PÉS E DISSE, SENHOR, SE VOCÊ ESTIVESSE AQUI, O MEU IRMÃO LÁZARO NÃO TERIA MORRIDO. E MARTA DISSE A MESMA COISA, SENHOR, SE VOCÊ ESTIVESSE AQUI, BEM, SÓ PORQUE JESUS NÃO ESTAVA LÁ QUANDO VOCÊ ACHAVA QUE ELE DEVERIA ESTAR, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE ELE NÃO PODE MAIS FAZER NADA? VAMOS LÁ, BEM, SENHOR, É TARDE DEMAIS, VOCÊ NÃO VEIO ME SOCORRER, NUNCA É TARDE DEMAIS PARA DEUS. VOCÊ NÃO TEM SEQUER A IDEIA DO QUE DEUS TEM NA MANGA DELE. EU AMO ESTA ESCRITURA, NENHUM OLHO VIU, NENHUM OUVIDO OUVIU AS COISAS BOAS QUE DEUS FEZ, PROVEU, PREPAROU E GUARDOU PARA AQUELES QUE AMAM A ELE. SABEM, EU AINDA FAÇO BAGUNÇA AS VEZES, MAS EU AMO JESUS. EU AMO. E SE ISSO É TODA A QUALIFICAÇÃO QUE PRECISA PARA SER ABENÇOADO, EU JÁ ESTOU PRONTA PARA RECEBER. QUANDO JESUS A VIU CHORANDO, E QUE OS JUDEUS QUE VIERAM COM ELA TAMBÉM CHORAVAM, ELE FICOU PROFUNDAMENTE COMOVIDO EM ESPÍRITO E PERTURBADO. ONDE O COLOCARAM, JESUS PERGUNTOU, VENHA E VEJA, SENHOR, RESPONDERAM ELES. E ESTA É A ESCRITURA MAIS CURTA DA BÍBLIA. JESUS CHOROU. É TAMBÉM A MAIS TRISTE. E ELE NÃO ESTAVA CHORANDO PORQUE LÁZARO ESTAVA MORTO. ELE JÁ SABIA O QUE ELE IRIA FAZER? ELE CHOROU E FOI PELA FALTA DE FÉ. DEUS QUER QUE NÓS CREIAMOS NELE. ELE QUER QUE CONFIEMOS NA SUA PALAVRA. ELE NÃO QUER QUE NÓS VIVAMOS COM MEDO DE TODO O LIXO QUE O MUNDO PODE INVENTAR. NÃO VIVA COM MEDO. NÃO VIVA PREOCUPADO O TEMPO TODO. NÃO VIVA COM RAIVA O TEMPO TODO. POR FAVOR, POR AMOR A JESUS, DESFRUTE SUA VIDA. COMO EU POSSO DESFRUTAR MINHA VIDA COM TODOS ESSES PROBLEMAS? ESTA É A QUESTÃO. VOCÊ PODE DESFRUTAR SUA VIDA ENQUANTO DEUS TRABALHA NOS SEUS PROBLEMAS. ISSO DEIXA O DIABO MUITO BRAVO. E VEJA, VOCÊ QUASE SENTE QUE ISSO NÃO ESTÁ CERTO. EU NÃO POSSO DESFRUTAR MINHA VIDA COM ESSES PROBLEMAS? SIM, PODE. SIM, PODE. ESTA É A QUESTÃO. VOCÊ ENTREGA TUDO A ELE, ELE TOMA CONTA DE VOCÊ. E ENQUANTO ELE FAZ ISSO, VOCÊ PODE DESFRUTAR SUA VIDA. E NÃO SIGNIFICA QUE SEJA RESPONSAVEL DEUS, QUALQUER COISA QUE VOCÊ ME MANDAR FAZER, FAREI. EU VOU FAZER O QUE ME MOSTRAR. MAS EU DECIDI QUE EU NÃO VOU PASSAR A MINHA VIDA TODA INFELIZ, PORQUE O DIABO APARECE COM UM NOVO PROBLEMA TODOS OS DIAS. ENTÃO, OS JUDEUS DISCERAM, JESUS CHOROU, E OS JUDEUS DISCERAM, VEJA COMO ELE O AMAVA. MAS ALGUNS DISCERAM, BEM, NÃO PODERIA ELE QUE ABRIU OS OLHOS DE UM Cego, TER IMPEDIDO QUE ESSE HOMEM MORRESSE? PORQUE É UMA DE NOSSAS MAIORES PERGUNTAS. NÃO PERGUNTE POR QUÉ, APENAS CREIA. O QUE ACONTENCERIA SE VOCÊ SE COMPROMETESSE HOJE A NUNCA MAIS DIZER DEUS POR QUÊ? E VOCÊS NÃO GOSTARAM DISSO, NÃO É? SABEM, FAZ UNS BONS ANOS QUE NÃO PERGUNTA A DEUS POR QUÊ, SABEM POR QUÊ? PORQUE É NA MAIORIA DAS VEZES NÃO É DA MINHA CONTA. DEUS SABE O QUE ELE ESTÁ FAZENDO? AGORA, VOCÊ NÃO TERÁ PROBLEMA COM DEUS SE PERGUNTAR A ELE POR QUÊ? MAIS UMA VEZ, PROFUNDAMENTE COMOVIDO, FOI ATÉ O TÚMULO E ERA UMA CAVERNA COM UMA PEDRA ENORME NA ENTRADA DELE. E JESUS DISSE OUTRA COISA QUE NÃO FAZIA SENTIDO ALGUM. ELE DIZE, TIREM A PEDRA. AGORA, EU TE PERGUNTO, SE ELE ESTAVA SE PREPARANDO PARA RESSUCITAR UM HOMEM MORTO, ENTÃO, POR QUÊ ELES PRECISAVAM TIRAR A PEDRA. VAMOS, AGORA, E VEM A LIÇÃO DE HOJE. ALGUNS DE VOCÊS TEM ALGUMAS COISAS MORTAS EM SUA VIDA E ESTÃO MORTAS HÁ TANTO TEMPO QUE ESTÃO FEDENDO. SENHOR, ELE ESTÁ MORTAS HÁ QUATRO DIAS, E SE TIRARMOS A PEDRA, ELE CHEIRA MAL, SENHOR. VOCÊ JÁ DISSE, A MINHA VIDA FEDE. TALVÊS HAJAM PEDRAS QUE PRECISAM SER ROLADAS PARA LONGE. TALVÊS DEUS ESTEJA TE DIZENDO, TIRE ESSA PEDRA DA FALTA DE PERDÃO. TIRE ESSA PEDRA DO PECADO ESCONDIDO. EXPONHA ISSO. FALE COMIGO. VAMOS ACABAR COM ISSO AGORA. TALVÊS ESTEJA CREENDO EM DEUS POR UMA CURA, MAS AINDA VIVE DE FAST FOOD. VOCÊ NÃO SE EXERCITA, VOCÊ NÃO DORME DIREITO. E VOCÊ QUER UM MILAGRE? QUER QUE DEUS RESSURCITE OS MORTOS? MAS VOCÊ NÃO TIRA A PEDRA. AH SIM, É MESMO. SE VOCÊS NÃO SE COMPORTAREM, VOU PREGAR SÓ PARA ELES. ALGUÉM ESTÁ SEGUINDO COMIGO? ALGUÉM SABE ONDE EU ESTOU? DO QUE EU ESTOU FALANDO? EU ME LEMBRO QUANDO DEUS ME DISSE, ELE DISSE, AGORA NÃO HÁ MAIS NADA QUE EU POSSA FAZER EM SEU MINISTÉRIO. E EU ESTAVA IMPLORANDO A DEUS PARA QUE O MINISTÉRIO CRESCESSE. E ELE DISSE, NÃO HÁ NADA MAIS QUE EU POSSA FAZER EM SEU MINISTÉRIO, ATÉ QUE VOCÊ COMECE A TRATAR O SEU MARIDO DA FORMA QUE SABE QUE DEVE TRATÁ-LO. NÃO O RETRUCANDO, TENDO UMA ATITUDE SUBMISSA A ELE. ESTA COISA DE SUBMISSÃO QUASE ME MATOU. QUERO DIZER, VOCÊ NÃO SABE COMO AQUILO ACABA COMIGO, SABE? O QUE VOCÊ TEM QUE ENTENDER, EU FOI ABUSADO POR VÁRIOS HOMENS DURANTE TODA MINHA VIDA E EU PROMETI PARA MIM MESMA, NINGUGUÉM NUNCA MAIS VAI ME DIZER O QUE EU DEVO FAZER DE NOVO. VAMOS LÁ. E VEJA, AS VEZES PODEMOS TER UMA PEDRA, E ACHAMOS QUE TEMOS JUSTIFICATIVAS PARA MANTÊ-LA POR CAUSA DO QUE ACONTECEU CONOSCO? NÃO, NÃO, NÃO EXISTE NENHUMA JUSTIFICATIVA PARA FAZER ALGO QUE DEUS TE DISSE PARA NÃO FAZER. ENTÃO, ELES TIRARAM A PEDRA. PORQUE ELES TINHAM QUE TIRAR A PEDRA? PORQUE SOMOS PARCEIROS DE DEUS. ELE QUANDO VOCÊ TEM UM PROBLEMA, UMA DAS COISAS QUE PRECISA É PERGUNTAR A DEUS, DEUS, HÁ ALGO QUE EU PRECISO FAZER? HÁ ALGO QUE EU FIZ? HÁ ALGO QUE VOCÊ PRECISA ME ENSINAR? E TALVEZ NÃO HAJA, NÃO ESTOU DICENDO QUE SEMPRE HAVERÁ, MAS TALVEZ HAJA. É, VOCÊS NÃO ESTÃO ACREDITANDO? E JESUS OLHOU PARA CIMA E DISSE, PAI EU AGRADEÇO POR TER ME UVIDO. EU SABEI QUE SEMPRE ME OUVE, MAS EU DISSE ISSO APENAS POR BENEFÍCIO DELES. E DEPOIS DE TER DITO ISTO, JESUS GRITOU EM ALTA VOZ, LÁZARO, VENHA PARA FORA. E DEUS ESTÁ CHAMANDO ALGUNS AQUI PARA FORA DO TÚMULO HOJE. E QUE QUER SABER, ISSO REPRESENTA O NOVO NACIMENTO. ESPERE, MAS AÍ VEM. OUTRA COISA QUE NÃO FALAMOS NESTA HISTÓRIA. UM HOMEM MORTO SAIU COM AS MÃOS E OS PÊS ATADOS POR TIRAS DE LINHO E PANOS EM VOLTA DO ROSTO. E JESUS DISSE A ELES, TIREM AS ROUPAS DE SEPULTAMENTO. VOCÊ DIZ, AH, LÁZARO, SAIA, VOCÊ NASCEU DE NOVO. AGORA, VAMOS NOS LIVRAR DA ESCRAVIDÃO EM SUA VIDA. VAMOS NOS LIVRAR DESTAS COISAS QUE ESTÃO TE SEGURANDO. VAMOS TRABALHAR, O ESPÍRITO SANTO ESTÁ DIZENDO, HÁ ALGUNS AQUI. VAMOS TRABALHAR, VOCÊ E EU. VAMOS, VAMOS, VAMOS ACABAR COM ISSO. VAMOS ENCERRAR. PARE DE FUGIR. FIGUE PARADO E VEJA A SALVAÇÃO DO SENHOR, POIS ELE TRABALHARÁ POR VOCÊ HOJE. NÃO FIQUE EM PÉ NA IGREJA COM AS MÃOS LEVANTADAS, CANTANDO, TUDO ENTREGAREI. SE VOCÊ NÃO PODE SEQUER PERDUAR ALGUÉM QUE FERIU SEUS SENTIMENTOS, TIRE AS ROUPAS DO SEPUTAMENTO. É HORA DE NÃO SÓ SAIR DO TÚMULO, MAS É HORA DE COMENÇAR A TIRAR AS PEDRAS. AMÉM? TANTOS AQUI PODEM PENSAR, SEJAM HONESTOS COMIGO, QUANTOS DE VOCÊS PODEM AGORA MESMO PENSAR EM UMA PEDRA EM SUA VIDA QUE PRECISA SER TIRADA? OK, JOYCE, BOM TRABALHO. DEUS TE AMA TANTO. ELE ENVIOU JESUS PARA MORRER POR VOCÊ, PARA QUE VOCÊ PUDESSE TER E DESFRUTAR A SUA VIDA? NÃO SÓ PARA QUE VOCÊ PUDESSE IR PARA O CÉU. JOÃO 10,10 DIZ, O LADRÃO VIM SOMENTE PARA MATAR, ROUBAR E DESTRUIR, MAS EU VIM PARA QUE VOCÊ POSSA TER E DESFRUTAR A SUA VIDA E QUE VOCÊ A TENHA ABUNDÂNCIA AO MÁXIMO, ATÉ QUE ELA TRANSBORDE. AMÉM? PAI, EU ORO POR TODOS AQUI HOJE QUE TEM UMA PEDRA EM SUA VIDA QUE PRECISA SER TIRADA. QUE ELES NÃO SAIAM DESTE COLTO E SE ESQUEÇAM DISSO. ORO PARA QUE POSSA IR PARA CASA E PEDIR AO ESPÍRITO SANTO PARA COMENÇAR A TRABALHAR NELES. QUE ELES DIGAM A VOCÊ, DEUS, FAÇA DO SEU JEITO NA MINHA VIDA O QUE FOR PRECISO, CUSTE O QUE CUSTAR, NÃO IMPORTA O QUÃO DIFÍCIO SEJA E ME AJUDE A NÃO FUGIR DE VOCÊ. EU QUERO SER O QUE VOCÊ QUER QUE EU SEJA JESUS. EU QUERO FAZER O QUE VOCÊ QUER QUE EU FAÇA. AGORA, OUÇA, EU QUERO TE PERGUNTAR HOJE, SE VOCÊ ESTÁ AQUI E AINDA NÃO RECEBEU A CRISTO COMO SEU SALVADOR, OU SE VOCÊ SE AFASTOU DE DEUS E VOLTOU A VIVER DO JEITO QUE VOCÊ NÃO DEVERIA ESTAR VIVENDO, E HOJE VOCÊ QUER LEVANTAR AS MÃOS POR UM MINUTO, DIZENDO, JOYCE, QUERO RECEBER A CRISTO, QUERO QUE MEUS PECADOS SEJAM PERDOADOS. EU QUERO A GARANTI DE QUE EU IREI PARA O CÉU QUANDO EU MORRER, MAS EU NÃO QUERO SÓ ISSO. EU QUERO QUE ELE RECEBA A MINHA VIDA AGORA. EU QUERO QUE ELE FAZE O QUE ELE QUISER EM MIM. EU QUERO RECEBER CRISTO HOJE, EU ME AFASTEI DELE, EU QUERO VOLTAR PARA CASA. EU SOU COMO FILHO PRÓDIGO. É HORA DE VOLTAR PARA CASA. VOCÊ PODE LEVANTAR A MÃO BEM ALTO PARA QUE EU POSSA VER Onde VOCÊ ESTÁ? VAMOS LÁ POR TODO LUGAR, VAMOS VER. VEJAM O SÓ. OK, FAÇAM ESSA ORAÇÃO COMMIGO. VAMOS TODOS ORAR JUNTOS COM ELES. DEUS PAI, EU TE AMO. JESUS, EU CREIO EM VOCÊ. EU CREIO QUE VOCÊ TOMOU MEU PECADO SOBRE SI. VOCÊ ACCEITOU A PUNIÇÃO QUE EU MERECIA. CREIO QUE VOCÊ MORREU NAQUELA CRUZ E QUE FOI SEPULTADO. E TRÊS DIAS DEPOIS VOCÊ RESSUCITOU DOS MORTOS. EU CREIO QUE VOCÊ ESTÁ SENTADO NO CÉU AGORA. JESUS, EU CREIO EM VOCÊ. ME PERDOE. ME SALVE. HOJE EU ENTREGO A MINHA VIDA A VOCÊ. ME ACEITE DO JEITO QUE EU SOU. E ME FAÇA SER O QUE VOCÊ QUER QUE EU SEJA. AGORA CREIO QUE FOI SALVO. QUE OS MEUS PECADOS FORAM PERDOADOS. EU SOU UMA NOVA PESSOA. EU SEI QUE EU VOU PARO CÉU. E Tchau.